Tradicional parceiro dos Estados Unidos, Israel parabenizou a resposta agressiva do presidente americano Donald Trump contra Teheran. O chefe de Estado usou letras maiúsculas no Twitter para advertir o Irã a não ameaçar Washington, lembrando o país das possíveis trágicas consequências. O tweet foi uma resposta a uma declaração do presidente iraniano Hassan Rouhani em que manda Trump não brincar com fogo para não desencadear o que seria a mãe de todas as guerras. Gostaria de elogiar o forte posicionamento do presidente Trump e do secretário de Estado Mike Pompeo contra a agressão do regime iraniano. Ao longo dos anos, este regime tem sido mimado por poderes importantes e é bom ver que os Estados Unidos estão mudando isso. Neste contexto, eu preciso ressaltar que nossa cooperação militar e diplomática com Washington está, como sempre, em alta. Nos últimos meses, Netanyahu vem insistindo em que o Irã se retire da Síria e não se instale militarmente no país. O Irã, de maioria muçulmana, não reconhece a existência do Estado judaico.